E o título de hoje é Space Hulk Tactics, leia a inscrição para ver o preço promocional deste jogo com 80% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter um jogo em promoção por aqui, seja antigo ou mais recente. Aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar muito no canal, valeu mesmo hein, pessoal, nunca vi de nada, é de graça se inscrever aqui no canal, dá essa força aí, valeu. Space Hulk Tactics é um jogo de estratégia por turnos, visão área 3D com controle manual de câmera, mesclado com visão em terceira pessoa 3D por trás no momento do ataque e defesa, gráficos poligonais 3D realistas, abertura e cutscenes textuais e animadas. Você escolhe entre o bem e o mal, no início do jogo e nessa gameplay foi escolhido o lado do bem, o jogo te disponibiliza uma visão tática para poder planejar a melhor estratégia de ataque e defesa. Quando os movimentos acabam, você tem a opção de selecionar uma carta, para ganhar novos movimentos sem perder o turno, ou ser atacado em uma emboscada. Vou ler, assinato para vocês. Space Hulk Tactics é uma adaptação fit de digna do jogo de tabuleiro Space Hulk, situado no universo Warhammer 40.000, com uma variação única da fórmula de clássico cultuado. Dispute batalhas sangrentas como um pilotão de Space Marines Exterminadores, ou como os mortais alienígenas Genestillers. Jogue duas campanhas narrativas distintas, liderem, personalizem e aprimorem o pelotão da Blood Angels, ou, pela primeira vez num jogo Space Hulk, controle um enxame de Genestillers. Dispute batalhas sangrentas dentro de um imenso Space Hulk. Jogue duas campanhas, pelo ponto de vista dos Blood Angels e pela primeira vez também dos Genestillers. Com centenas de itens cosméticos, cartas e equipamentos, personalize suas unidades dos Dark Angels, Ultramarines, Blood Angels, Space Wolves e até Genestillers. Teste suas habilidades contra outros jogadores no modo multijogador competitivo online. Crie e compartilhe suas próprias missões com uma ferramenta intuitiva da criação de mapas. Fim da sinopse. O jogo está traduzido para o português brasileiro. Para variar, mais um jogo comparado em promoção com discurso de 80%, a R$14,90. O bairro até o dia 18 de julho de 2024, a polícia de história. Publicado por Focus Entertainment, censura 14 anos por conter violência, é pra um jogador local, até dois jogadores online, lançando em outubro de 2018, classificado como uma estratégia. Informação importante, é platinável. Galera, peço humildemente para curtir este vídeo, para quem escutou este vídeo até aqui. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Não custa nada e assim posso trazer mais conteúdo a todos vocês. Tio Zão, já agradeço a sua visita por aqui. Até o próximo vídeo. Teleportação completada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Teve meu thirst. Atenção Pedro Negri Atenção Pedro Negri Acrópole no족 O que é isso? 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 Vigilance, brother. A CIDADE NO BRASIL 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 Overwatch. I'm moving. I'm moving. A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo sombra.